Tá? Eu falo pra você que não fala porque não quer, porque não quer, entendeu? Porque se a pessoa quisesse, falava. O cara mandou pra mim, sabe o que? É numa panorâmica aqui. Você sabe o que o cara mandou pra mim? Um HT, lá do Ipiranga, sem antena. É alto pra caramba. Aonde é o Ipiranga? Olha. É uma panorâmica aqui do alto. Os caras falam que ele é empresário. Os caras estão filmando ali alguma coisa. E dá medo, mano. Você vem aqui no lugar desse desarmado aqui. É risco. Chega aqui, mas... Só chega ali e já chama ali. A mulher não fala... É. Nosso prédio. Morro do Quiaba ali, ó. É. É... É alto em mim.